Boa tarde, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui a apresentar o nosso produto, oralismo. Vamos apresentar uma forma de documento de consumir cafeína. A cafeína está presente, por exemplo, no café e estima-se que 2 mil milhões de pessoas consomem café diariamente. No entanto, não está só no café. Encontramos cafeína presente nas bebidas energéticas, nos suplementos cafeinados, chás e refrigerantes. E esta cafeína é consumida como um acto social e não só. Muitas vezes consumimos por uma questão de rendimento, de melhorar o rendimento. Quando tomamos um café, o que acontece é que a concentração de cafeína no organismo vai oscilar entre concentrações elevadas e concentrações mais baixas. E isto faz com que exista necessidade de tomarmos mais café para pretendermos responder ao nosso objetivo, ou seja, aumentar o rendimento, quer físico, quer mental. O que acontece é que, por vezes, podemos cair em situações de sobredosagem ou de infradosagem. Sobredosagem causando problemas de saúde, por exemplo, insónia, irritabilidade, problemas gastrointestinais, náuseas e infradosagem. Não vamos corresponder, então, ao objetivo que pretendemos. Ou seja, o ideal seria existir uma libertação controlada da cafeína. Existir uma concentração de cafeína ótima no organismo, nem em excesso, nem em eficiência, e durante um longo período de tempo. E nós temos a solução. Oralif. Oralif são filmes orais, são pequenas películas finas, constituídas com micropartículas, que no seu interior contêm cafeína. E estes filmes, quando colocados na boca e em contacto com a saliva, vão-se desintegrar em menos de 30 segundos. Não é necessária a reação de água. E então o problema fica dissolvido. E é resolvido. Os nossos filmes apresentam uma concentração de cafeína de 100 miligramas e apresentam um preço bastante competitivo, o preço de um café, por exemplo, de 70 centímetros. Obrigado, Patrícia. Como a Patrícia dizia, muito bem. Oralif tem a mesma quantidade de cafeína, por isso não é por isso que vai ser diferente dos outros. A diferença é que usa a cafeína de uma forma diferente, de uma forma mais eficaz. Ou seja, essa tal libertação controlada vai fazer com que a performance da pessoa que a toma, seja performance física ou performance mental, seja incrementada. E é isso que nós queremos que o nosso produto transmita. É também um produto muito mais conveniente. Na verdade, a sua administração é super fácil. Não precisa de água, pode ser tomada em qualquer lado. E as dimensões... Posso-vos dar um exemplo? Isto é um filme. São muito reduzidas, pode estar dentro do bolso e pode ser tomada a qualquer hora. Queremos também aumentar a acessibilidade, ou seja, fazer com que as vendas estejam acessíveis em qualquer sítio, virtualmente, para que assim o cliente possa tê-la disponível. Na verdade, e pela performance que nós queremos que os clientes tenham a tomar Oralif, delineamos alguns clientes estratégicos, aqueles que mais precisam de Oralif. E são eles os estudantes, que em épocas de exames têm que estar horas e horas e horas a estudar, e interruptas às vezes mesmo com uma ansiedade tenebrosa, sei que passei por lá pelo tempo, e essa ansiedade pode ser até incrementada por uma toma exagerada de cafeína, ou por uma toma desregulada de cafeína. E Oralif vai prevenir isso. Para os motoristas, que têm um trabalho monótono e que adormecem muitas vezes ao volante, e para aumentar a vigília de uma forma integrada e de uma forma ótima, Oralif é a solução ideal. Para os profissionais de saúde, porque ninguém quer ter um médico com excesso de cafeína, principalmente um cirurgião, a tremer com um bisturinho na mão. E para os esportistas, porque os esportistas precisam de uma performance física ótima, mas também mental, porque o desporto, principalmente o de auto-rendimento, é uma atividade neuromotora. Para chegar a estes clientes, selecionamos estes três canais. São os canais que permitem chegar de forma mais eficiente a estes clientes estratégicos. São as vending machines, que vão ser colocadas em locais onde os clientes podem acercer facilmente, como em hospitais, salas de estudo, bibliotecas. As vendas online, que permitem uma venda não só nacional, mas também internacional, de forma relativamente barata. E as estações de serviço, especialmente dedicadas aos motoristas, mas que são necessárias a todos os outros. O nosso objetivo é captar 250 mil clientes ao fim de cinco anos, isto na Europa. Estes 250 mil clientes correspondem a 1.7% do mercado total. Para atingir este 1.7%, precisamos de uma estratégia de marketing muito boa. O nosso produto tem uma valência, como espero já ter conseguido explicar, que é aumentar ou fazer aumentar a performance de forma integrada e inteligente das pessoas que o consomem. E por isso nós queremos que a Oralif seja sinónimo de performance superior. Para isso, e para definirmos bem a nossa identidade, o nosso primeiro passo, em termos de marketing, é a promoção e demonstração de performance. Para isso, entendemos que seria inteligente oferecer amostras em locais estratégicos, que fossem bibliotecas, salas de estudo, ou seja, os locais onde os nossos clientes estratégicos frequentam mais, e ouvir os clientes e medir performance. Perceber o que é que eles sentem depois de tomar a Oralif. Em segundo lugar, fazer com que haja portas estandartes de Oralif e que sejam as referências de cada setor. Queremos o melhor cirurgião, o melhor estudante, o melhor guitarrista, queremos o melhor corredor de maratonas, a provar a Oralif e a testar que ele de facto é o melhor produto de qualquer outro na concorrência. Em terceiro lugar, queremos criar eventos, eventos que consigam dar mais força a esta marca. E por fim, fazer uma comunicação de marketing mais tradicional. Isto tudo para fazer com que a marca seja visível a todos e para que todos possam experienciar esta performance aumentada que a Oralif fornece. Desta forma, precisamos de um investimento inicial de 500 mil euros, isto para assegurar produção, recursos humanos, para assegurar as vendas em Portugal e as vendas online, para assegurar um fortalecimento da marca. E depois, um milhão de euros no segundo ano, isto mediante a viabilidade do negócio em 2019, sendo que haverá um payback em 5 anos, porque quer dizer que ao fim de 5 anos este dinheiro já está a ser retornado para o investidor. Esta é a nossa equipa, nós estamos aqui a precisar de um investidor ou investidora, o Sr. X. Aquilo que podemos assegurar é que nós, com a nossa investigação, com a investigação portuguesa, conseguimos fazer com que a cafeína, que é uma molécula milenar, seja mais inteligente, consumida de uma forma mais inteligente. E tenho a certeza que o investidor que investe neste projeto se vai divertir imenso. Obrigado. Obrigado. Obrigado.